Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o Blue Yeti Blackout. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo e conteúdo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Perfeito, então no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês este microfone condensador USB que é o Blue Yeti Blackout que faz parte da família dos microfones Blue Yeti clássicos ou microfones Blue Yeti padrão. E nessa família do microfone Blue Yeti você vai encontrar o Blue Yeti em várias cores. Você vai ter o Blue Yeti na cor tradicional dele que é a silver ou prata, você vai ter ele na cor platinum que é um dourado você vai ter ele na cor branca e você vai ter ele nesta cor aqui que é a cor preta ou blackout. Existem também outras variações como a cor vermelha, a cor slate, enfim, esse microfone apesar de ter várias cores Blue Yeti é o mesmo microfone. Por isso que aqui nesse vídeo eu vou chamá-lo de Blue Yeti clássico apesar desse aqui ser o Blue Yeti Blackout pela cor preta. E ele é um primo e irmão também de outros microfones da Blue que eu já apresentei aqui no canal como o Blue Yeti Nano que é o irmão mais novo dele e também o Blue Snowball Ice que é uma espécie de primo aqui do Blue Yeti. Então se você ainda não viu os reviews e análises que eu fiz aqui no canal do Blue Yeti Nano e do Blue Snowball Ice conferem na descrição que os vídeos estão aí do Blue Yeti Nano e do Blue Snowball Ice bem como vários comparativos desses microfones entre eles e entre outros microfones que eu já apresentei aqui no canal. Mas hoje o nosso assunto vai ser o Blue Yeti clássico que é esse microfone que eu estou aqui apresentando para vocês. E como todo review aqui do canal nós vamos ver o que vem na caixa, o que acompanha esse microfone vamos dar uma passeada nele aqui dando um giro 360 mostrando botões e conexões e em seguida vamos para o nosso tão esperado teste de áudio com o microfone Blue Yeti Blackout. É bom lembrar que esse microfone possui quatro padrões de captação. Não, ele possui um padrão de captação cardioide, ele possui um padrão de captação omnidirecional, ele possui um padrão de captação bidirecional e ele possui um padrão de captação estéreo. Então nos nossos testes de áudio nós vamos passar por todos os padrões que esse microfone possui. Então fique ligado até o final para você conhecer os padrões e saber a diferença que existe entre eles e para que servem todos esses padrões do nosso Blue Yeti Blackout. Então sem perder tempo, vamos ver o que vem na caixa e em seguida fazer o 360 e os testes de áudio. Vamos lá! Muito bem, assim que você retira o Blue Yeti da caixa, você vai encontrar o microfone que já vem montado no seu pedestal, no seu suporte. Você vai ter um cabo USB, que é do tipo mini USB para USB-A, que é o padrão normal de USB. E você vai ter aqui o guia de referência rápida, que é um pequeno manual, e algumas informações de garantia e suporte da Blue. Aqui no Brasil, esse microfone está sendo comercializado pela distribuição da Logitech, porque a Logitech comprou a divisão de microfones da Blue. Mas a qualidade Blue permanece em todos os dispositivos de captação de áudio, ou em todos os microfones da linha Blue, já consagrada a linha Blue. Muito bem, agora vamos analisar o nosso microfone Blue Yeti, clássico Blue Yeti Blackout, que é esse que está aqui comigo. Já começa pela robustez, né? Pesado aqui esse pedestal, esse suporte dele é bem legal, é um suporte de ferro, é bem robusto, tem muito boa qualidade. Aqui na frente dele você já encontra a tradicional marca Blue, que é bem legal esse logo. Você tem esse botão, que é para você mutar, você aperta, você deixa o microfone mudo. E você tem esse botão de ganho que tem aqui na frente, de volume, que não é o volume do microfone, é volume para headset ou headphone, que você vai plugar aqui embaixo. O controle de volume do microfone está aqui atrás, o ganho, o controle de volume deste microfone, fica aqui na parte de trás, nesta chavinha que você pode estar vendo aqui. E aqui embaixo você tem as chaves de mudança de padrão. Ele vem por padrão aqui no padrão estéreo, depois você pode, mudando aqui, mexendo a chave para o lado, você tem o padrão omnidirecional, depois você tem o padrão cardioide, que é o padrão mais comum que a gente vê nos microfones de hoje em dia, o padrão cardioide. E por fim, o padrão de figura 8, o padrão bidirecional. O microfone aqui na parte de baixo, ele possui as seguintes conexões. Faz uma conexão do tipo mini USB, é uma conexão um pouco antiga, o ideal seria que fosse USB-C, mas tudo bem, funciona bem essa conexão aqui, os microfones da Blue. Você tem uma rosca de 5 oitavos para tripés tradicionais, e aqui a saída para headphone, que é de 3,5 milímetros, também não é USB-C nem nada. Então aqui embaixo tem essas conexões referentes ao Blue Yet. Um outro detalhe também aqui do Blue Yet, ele é um microfone onde você tem que falar aqui pela frente. Ele não é para ser usado dessa forma, não se usa assim, ele inclinado e você falando aqui. Não, ele é para ser usado em pé, você falando aqui nessa parte da cápsula. Ele pode até ficar um pouquinho inclinado para trás, que vai dar um efeito bem legal, para que você possa também dar uma captação melhor na sua voz com essa inclinação um pouco para trás. Mas dessa forma, para frente assim, não é recomendado, não vai ficar boa a captação. Perfeito, então, você está gostando aí do review do Blue Yet Blackout? Se está gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui no meio do vídeo. Vocês já conheciam o Blue Yet, seja ele na versão Blackout, seja ele em outras versões? Deixe aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Vamos então agora para os nossos testes de áudio com o Blue Yet Blackout. Vamos lá! Muito bem, estamos iniciando então os nossos testes de áudio aqui com o microfone da Blue, o Blue Yet Blackout. Eu estou aqui iniciando no modo estéreo, que é a primeira configuração de padrões que tem aqui neste microfone. Eu vou explicar para vocês aqui agora como é realmente na prática o modo estéreo. Aqui no modo estéreo nós vamos ter uma captação centralizada aqui na minha frente e você vai ter uma captação aqui pelo lado. Se você falar aqui deste lado aqui do lado esquerdo, se você estiver com fone aí você vai ouvir do lado esquerdo. E se eu falar aqui pelo lado direito você vai ouvir do lado direito. Então é bem dividida a captação, ou seja, centralizada, aqui um pouco para a direita e também para a esquerda com canais distintos. Então a captação é feita em canais distintos, pela direita, pela esquerda e aqui pela frente. Aqui pela parte de trás, falando aqui atrás, você já não vai ter captação nenhuma. Então o modo estéreo e você vai ter captação bem centralizada nos pontos certos, ou seja, aqui é direcionado na frente, aqui para a direita e aqui para a esquerda. Vamos passar para o segundo padrão de captação aqui do nosso Blue Yeti, que é o padrão omnidirecional. Vamos lá! Muito bem, agora estamos no padrão omnidirecional. E como o próprio nome diz, vai captar o áudio em torno de todo o microfone. Então se eu falar aqui, ele vai captar. Se eu vir aqui para este lado, ele vai captar. Se eu vir para este outro lado, ele vai captar. Se eu for para a parte de trás do microfone, falando aqui pela parte de trás, também haverá captação. Eu percebo o seguinte, que no omnidirecional, a captação frontal, em função da posição das cápsulas aqui do Blue Yeti, é um pouquinho melhor do que essa captação aqui por trás. Mas de uma certa forma, ele capta bem aqui em torno do microfone. Esse tipo de captação aqui, o omnidirecional, é para você que quer fazer um trabalho de campo. Por exemplo, quer captar som de pássaros. Ou quer captar um som de um ambiente onde você precisa pegar todas as nuances de áudio daquele ambiente. Então ele vai ser o adequado aqui para você. Se você estiver também querendo gravar várias pessoas falando em uma sala. Enfim, esse aqui é o padrão mais indicado aqui, que seria o padrão omnidirecional. A desvantagem desse modelo aqui, desse padrão de captação, é que você acaba captando tudo. Então aqui no momento, além da minha voz, o microfone estará captando não só a minha voz, mas também todos os áudios que vierem nessas direções aqui, em torno dele. Isso acaba sendo uma desvantagem, caso você queira fazer apenas uma narração ou um trabalho de voz concentrado. Perfeito? Vamos passar agora para o padrão que nós chamamos aí de cardioide, que é o padrão mais comum que a gente encontra na maioria dos microfones USB do tipo condensador. Vamos lá então. Perfeito, então agora estamos no padrão cardioide, que é o padrão, como eu falei, mais comum entre os microfones USB. Muito bem, então o padrão cardioide é exatamente esse padrão onde você consegue uma captação mais aqui na frente, em 45 graus, de forma unificada. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, a captação lateral. Se eu vier aqui para o lado, se eu vier aqui para o lado, perceba que já diminui a captação. Então, pega mais o áudio aqui do ambiente e o microfone não capta muito bem a minha voz. Se eu vier aqui para trás, aqui para trás, muito menos ainda. Então, a captação do modo cardioide é bem aqui, nesta parte da frente. E para que tipo de situação é indicado o modo cardioide? Ele é indicado para você que vai fazer streaming de game, para você que vai fazer live, se você vai utilizar o Skype, o Twitch, enfim, programas de transmissão, de live, narrações, locuções. Basicamente, o modo cardioide é aquele mais comum, mais corriqueiro do dia a dia que o pessoal utiliza, quer utilizar para as atividades normais aí com o seu computador, fazendo transmissões, narrações e gameplays. Uma pergunta que você pode estar se fazendo aí é a seguinte, esse microfone é adequado para fazer canto? Sim, esse microfone dá bem legal para você fazer canto. Mas existe um outro modo, que é o modo bidirecional, que nós vamos ver logo em seguida, que é o modo mais interessante desse microfone para quem quer fazer canto, principalmente se vai cantar em grupo, em coral, duas pessoas ou mais, e até mesmo para entrevistas. Vamos então passar agora para o modo bidirecional ou modo figura 8, como eu já falei lá no início do vídeo. Vamos lá! Muito bem, estamos agora com o padrão bidirecional ou figura 8, como eu comentei lá no início do vídeo. Então, nesse padrão bidirecional, você vai ter uma captação semelhante ao cardioide, tanto aqui na frente quanto ali atrás. Então, se você falar aqui, se você falar aqui em 45, em 45 você vai ter uma espécie de cardioide aqui na frente. Se você for lá para trás, vir aqui atrás do microfone, falando aqui deste lado, falando aqui no centro e falando do outro lado, também você vai ter uma captação semelhante ao padrão cardioide. Então, esse é o padrão bidirecional. Eu peço desculpas aí para vocês, caso eu esteja aí ficando de costa para vocês aí da câmera, é porque para testar as qualidades desses microfones, evidentemente, eu teria que ficar girando o microfone, que causaria muito ruído. Então, eu prefiro ficar, eu mesmo, me movimentando ao redor do microfone para que tenha o mínimo de ruído possível. Eu estou aqui, como sempre, próximo de uma avenida, aqui na minha vizinhança tem cachorro latindo, eu estou tendo que tomar cuidado aqui com a fiação, que qualquer batidinha aqui do microfone, afeta o áudio. Então, eu estou tentando fazer aqui um áudio mais próximo possível da captação que vocês têm desses microfones, sem ter muita interferência. Então, mais uma vez, as minhas desculpas por esse fato de eu ficar de costa para vocês, quando eu vou testar o microfone por aqui. Agora, um detalhe desse padrão de captação aqui, o bidirecional, é que ele não pega nada aqui pelo lado. Vou falar aqui desse lado aqui. Falando aqui desse lado, falando aqui desse lado, perceba que ele não pega nada aqui. Vou para o outro lado. Falando desse lado aqui também, também não pega nada. Está pegando mais aí, perceba que ele pegou a ambiência, minha voz ficou perdida na ambiência. Agora aqui, ele funciona normalmente. Em que situações você vai utilizar o padrão bidirecional do seu Blue Yet? Quando você quiser fazer entrevistas, por exemplo. Você estando desse lado, o entrevistado do outro lado, você vai ter um padrão de captação bem adequado para fazer entrevistas. Uma outra situação interessante para você utilizar o padrão bidirecional é utilizando instrumentos. Você pode estar com uma pessoa com um instrumento aqui, uma outra pessoa com um instrumento aqui, outro instrumento aqui, aqui, aqui e vozes também, coral aqui, 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 várias pessoas em volta. Nesse caso aqui, diferentemente do omnidirecional, que capta em todo o sentido e também extrapola um pouco a captação do microfone, aqui a captação é mais concentrada na voz. Essa é a diferença, então, do bidirecional por um omnidirecional. Ele vai captar em quase todo o microfone, excluindo extra-lateral e extra-lateral, e com mais uma concentração no áudio ou na voz que está chegando nele. Então, é bem legal esse padrão bidirecional que tem aqui no nosso microfone Blue Yet. E se você estiver interessado no Blue Yet, em adquirir o Blue Yet, eu estou deixando na descrição os links onde você pode comprar esse microfone com garantia, nota fiscal e com segurança. Então, confere na descrição os locais onde eu estou deixando para que você possa comprar esse microfone, que está custando na faixa entre R$ 900 e R$ 1.200 aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, é na faixa de R$ 99. Por fim, só um recado rápido para o pessoal que gosta de especificações técnicas, que eu estou deixando aqui no detalhe, você pode ver no detalhe deste vídeo, as especificações técnicas completas desse microfone. Então, se você tem interesse em especificações técnicas, dá uma conferida aí, dá um pause nessa tela para que você possa ver, conferir e saber quais são os requisitos técnicos desse microfone aqui, o Blue Yet clássico, no caso aqui o Blue Yet Blackout. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, caso vocês achem interessante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!